A Primeira Vista A Man on a Chair Lucian Freud Só depois percebi a violência da contenção dos gritos nos seus lábios rígidos num sorriso de cimento. Menos sorriso, mais uma navalha que atravessasse um risco pelo rosto, cicatriz por um triz de se rasgar e despejar a fúria feito esgoto. Só depois fui chegar à conclusão, eram as mãos que berravam nos joelhos, enterradas nas coxas, no seu terno, garras de ferro estrangulando os músculos, detonando a implosão sobre a cadeira dourada, sobre o trono de veludo vermelho, cravejado de soberba. Só depois, na calçada, pude ouvir rugidos encravados na gravata, arranhando o pescoço, se arrastando por trás do linho branco da camisa, e a raiva se bilando do seu lado, num pano sujo e velho, amontoado no canto, feito um gato encurralado. Só depois, quase em casa, fui notar sua ausência agressiva, seu rigor militar, sempre a espreita do soar das trombetas chamando para o combate. O olhar de abismo turvo que recusa qualquer contato ou trégua, já com a guerra ocupando as trincheiras das suas rugas. Só depois entendi todo o perigo. Na hora, me encantei pelo seu porte, pelo corte do terno, pelo esmero. Quase hipnotizado, me rendi a invasão de silêncio e realeza. À primeira vista. À primeira vista era apenas um homem na cadeira.